Ó Jesus, vida eterna no seio do Pai, vida das almas feitas à vossa semelhança, em nome do vosso amor, fazei conhecer, revelai o vosso coração. Saudações fraternais a você que me acompanha nesta Santa Novena do Terço da Divina Misericórdia, neste sexto dia, neste ciclo novenário em que meditamos as alegrias de Maria. Meditamos hoje o encontro de seu Filho Jesus no Templo. Prepare a sua água para que daqui a pouco juntos possamos abençoá-la. Inscreva-se em nosso canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita. E se você é inscrito e ainda não clicou no sininho, clique no sininho, coloque para todos. Assim você poderá saber de tudo o que acontece, das novidades e dos momentos orantes de nosso canal de evangelização. Clique, curta, dê o like, compartilhe também essa oração de hoje com outras pessoas. Deixe seu comentário, deixe a sua prece. Maria estava aflita quando percebeu que tinha perdido seu filho na caravana, mas também esperançosa voltou ao templo, junto com José, seu esposo, e seu coração se tranquilizou quando encontrou o menino conversando com os doutores da lei. Confiantes na misericórdia divina, façamos nossas preces sinceras no início de nosso santo terço da misericórdia de hoje. Oremos, ó Maria, Mãe da Divina Misericórdia. Acolhei os pedidos, súplicas, agradecimentos e oferecimentos deste meu irmão, desta minha irmã, que recorrem à vossa maternal bondade e poderosa intercessão neste santo e milagroso terço. Aumentai nossa fé, nossa esperança, nossa alegria, e ensinai-nos a viver o amor pregado por vosso querido e misericordioso Filho e nosso Senhor Jesus. Confiamos em vós com tudo o que somos e temos. Ó Mãe da Divina Misericórdia. Amém. Façamos juntos, com fé e devoção, o sinal do cristão, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Como desejei a morte, não sei se alguma vez na vida ainda terei tamanha saudade de Deus. Diário 899 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, desejo, minha filha caríssima, que te exercites em três virtudes, que me são as mais caras e as mais agradáveis a Deus. A primeira é a humildade. Segunda, a pureza. A terceira, o amor a Deus. Diário 14, 15 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, ó como é doce ter no fundo da alma aquilo em que a igreja nos diz que devemos acreditar. Diário 11, 23 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, não vives para ti mesma, mas para as almas, dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. Diário 67 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena O sofrimento é uma grande graça, pelo sofrimento a alma assemelha-se ao Salvador, no sofrimento cristaliza-se o amor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Momento de pedirmos a bênção para a nossa água, faça a sua oração, entregando-se na presença do Senhor e apresentando a água que está aí diante de você. Se você não a tem, não tem problema. Ajude-nos reforçando a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai do céu, misericordioso, Deus de bondade e fidelidade, Deus de amor. Vós que sois o Deus da vida, Criador do Universo, Todo-Poderoso, que criastes a água como criatura vossa. Fazei desta água, Senhor, que agora vos apresentamos, pura e santa. Fazei dela um veículo de graças e benefícios temporais e espirituais sobre todos aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos. Que encontrem nesta água abençoada pela força de sua fé a graça da saúde, do restabelecimento de suas forças. Se vejam livres de todo o maligno. Por essa água, Senhor, ó Deus da vida, graças e benefícios se derrame sobre todos nós, sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça sua prece com confiança, amor e com muita devoção ao Senhor. Enquanto você reza, eu reforço a sua prece com muita fé. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Louvemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, rezando juntos a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.